Hoje é sábado e já sabemos, todos os sábados temos compromisso marcado aqui no Cozinhante. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma comida bem cabo-verdiana, sim, mas que nós angolanos adotamos também como sendo nossa. Hoje eu trouxe para vocês a famosa cachupa, sim. Hoje nós vamos fazer e vamos aprender como fazer uma cachupa deliciosa, maravilhosa. Então, antes de continuarmos esse vídeo, já quero te dizer o seguinte, estamos rumo a mil subscritores aqui no canal. Isso mesmo, se és novo ou nova aqui no canal, eu já te convido, subscreva o canal, deixa o teu like, ativa o sininho para não perderes nenhuma notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E faça parte desta grande família. E é isso pessoal, então, bora para o vídeo, vamos aprender a fazer essa deliciosa cachupa. Aqui temos os nossos ingredientes para a nossa cachupa. Eu tenho aqui nesta tigelinha as carnes que vamos usar para fazer a cachupa. Quando eu faço as compras do mês, geralmente eu separo um saquinho em que eu vou misturando um pouquinho de cada tipo de carne que eu comprei. Isto facilita muito no processo de confecção. Eu já sei que no saco X, na tigela X, tem carnes para fazer sopa, para fazer feijoada, para fazer cachupa. Então, aqui temos as carnes, aqui temos o nosso chouriço. Nas compras do mês eu já vos mostrei o chouriço que nós usamos, que são aqueles pequeninos, né? Que é uma quantidade assim, eles como são mais pequenos, acaba que nós temos que usar às vezes dois. Então, para a quantidade que eu vou fazer de cachupa e também porque a refeição, a cachupa geralmente serve para dois dias. Aqui temos o nosso feijão. Aqui temos o nosso, a salsicha e o bacon. Temos aqui também, três dentinhas de alho, meia cabeça de cebola. Temos aqui três cenouras pequeninas, três ou quatro cenouras pequenas. Temos aqui o tomate que já está cortado. Temos aqui o milho que já passou a noite em água. A cachupa é feita com este milho, conseguem ver que ele está assim bem poroso. Então, temos aqui o nosso milho para fazermos a cachupa. E temos aqui o nosso feijão também, que também já passou pelo processo de ficar na água para então retirar-se os gases. Já coloquei ontem. Podemos colocá-lo em água morna, água quente ou mesmo até água fria com uma rodela de limão. Deixar passar a noite de um dia para o outro para que possamos então no dia seguinte fazer o feijão e não ter tanta probabilidade de termos aqueles gases. E eu, quando tiver que colocar na panela para dar a fervura, eu geralmente coloco o alho com... Ou coloco o feijão com dois dentinhos de alho pequenos e para ferver junto. Temos aqui o nosso repolho e a nossa cova também. Então vamos começar agora por preparar o nosso alho. O saldo geralmente já guardo a carne com tempero, quando eu compro e disparo. Então aqui ela já está minimamente temperada. Agora o que eu vou fazer vai ser acrescentar o sal, sal normal, sal sem ter tempo tempero e cerveja. E agora vou deixar a cozer a nossa carne assim, né? Vou deixar a cozer e vou colocar antes disso, eu estava me esquecendo, um pouquinho de... Olha, Glória, vai cozer com tudo, né? Acrescentei também um caldo de carne para cozer com as carnes. E agora vamos tampar e deixar cozer. As carnes geralmente, tipo frango, não demoram a cozer. Eu retiro já para deixar as outras carnes terminarem de cozer. E dessa forma, evita que eles desapareçam ou se desfaçam na panela. Agora eu vou separar... Vou separar os pés da carne, no caso o frango, daqui da panela. O nosso feijão já está pronto. A cachufa também. Ai, meu Deus, eu vou após. O mito da cachufa também já está. E agora vamos colocar tudo aqui nas carnes que também já estão prontas. Então, pessoal, agora vamos começar por colocar os ingredientes. Vamos pôr o tomate. O alho. E a cebola. A cenoura. Vamos tampar um pouquinho para o tomate cozer. Vamos virá-lo ou criaturá-lo. E vamos acrescentar o vapolho à couve e os nossos enchidos. Há dias que eu faço diferente. Eu faço primeiro um molhinho com o tomate. E depois despejo o tomate. Para não demorar. Mas hoje eu já decidi fazer o processo inverso. Então, pessoal, já ferveu. Agora eu vou acrescentar o nosso repolho. E a couve. Porque é um acidente. Vai acrescentar o repolho à couve. Uma virada aqui na panela. Eu, para feijoadas, repolho, cachopas e sopas, eu gosto de cortar o repolho bem grosseiramente. Porque assim eu sinto que na panela não fica... não desapareça, né? Agora vamos acrescentar o frango que eu retirei. Virar. Eu prefiro virar já agora para depois não ficar mexendo toda hora. E as coisas já estarem que se desfazer e não sei o quê. E agora o chouriço. O bacon e a minha salsicha. Virar mais uma vez. Tá bom. Vou acertar o sal. Ok. Um pouquinho de azeite. Um pouquinho mesmo do nada. Essa panela tá bonita. Agora vamos tampar. Deixar apurar. Apagar esse vídeo. E é isso, pessoal. Então, andemos a nossa caixa de papo pronta. Desejo um bom apetite a todos vocês. Acompanhem com o que vocês quiserem. Dê licença. E escrevam aí nos comentários o que vocês acharam da nossa caixa de papo de hoje. Quando estiverem a almoçar, eu desejo um bom apetite. Bom sabado a todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.